E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu estou dando continuidade a nossa série de reviews Eu estarei fazendo review desta armadura que não é das mais fortes, porém Muitas pessoas curtem ela devido a sua habilidade Eu estou falando da Recon Padrão ou simplesmente Recon Amigo Como os mais chegados apelidaram Essa armadura que no começo não era armadura, na verdade é uma vestimenta simples É o equipamento padrão do Recon Só que depois de algumas atualizações, ela também passou a ter habilidades Assim como as demais, né? Mas é o equipamento que veio com Recon desde o Modern Combat 1.0 Então desde o seu lançamento E aqui tem uma breve definição do equipamento Que é vestimenta de reconhecimento básica Então assim, não tem muito o que falar dela A redução de dano quanto a bala e explosivos é bem baixa, tá? Mas ela tem uma mera vantagem aí Que é o que chama mesmo a atenção aí pra estar jogando com ela Que é a habilidade espião O jogador parece como aliado no radar inimigo Ao tirar ou ao ser escotado Via apoio militar ou drone Nas partidas do tipo Livre para Todos O jogador não é exibido quando escotado Se o usuário do traje for morto Seu assassino aparecerá por 30 segundos no minimapa Ou seja, se você tá no Livre para Todos E alguém te matar Cara, esse cara, ele vai ficar visível no mapa por 30 segundos Pra você ter sua vingança E o bacana, meu Que essa armadura, esse traje Não pode nem ser falado da armadura, né? Esse traje, ele engana muito Por que que ele engana? Porque você parece como aliado no minimapa Então o cara, tá lá ruxando Olha pra trás, vê uma setinha verde E acha que é aliado Quando vê, é você que tá nas costas dele O Rikon, como todo mundo já sabe Tem aquela habilidade de matar pelas costas, né? Então, é uma armadura muito boa aí Pra você pegar os inimigos pelas costas, né? E, então, você nunca ficará escoltado no mapa E quando você morrer aí no Livre para Todos O seu inimigo ficará escoltado por 30 segundos Entendeu? Então, além de você não ser escoltado por apoio militar E drone, você tem essa vantagem Vantagem que, meu Com a classe Rikon Que é uma classe que todo mundo sabe Que tem uma Uma mobilidade muito grande Meu, ele ajuda aí na hora da frag Com certeza Eu vou tá deixando uma gameplay rolar E essa gameplay eu não fui tão bem Mas eu gostei dela Eu fiz uma sequência bacana de kills Mas a tela do meu tablet, meu Tava seca, sabe? Quando tá seca e você não consegue virar direito Eu tava tendo dificuldade de virar Mesmo com a sensibilidade Tava no full, né? Não sei porque eu baixei aqui a sensibilidade Sensibilidade tava no 100% E eu não tava conseguindo Mirar direito Porque a tela Tava grudando, sabe? O dedo não tava deslizando Tava ruim pra caramba Mas, assim Eu gostei Vocês verem que os inimigos, meu Ficam perdidos Eles dão as costas pra você Porque eles acham que você é aliado Essa é a grande vantagem, meu Você não tem, assim Se você tomar tiro, você vai morrer Se você pegar um Um abalo arte Um izanagi da vida Na trocação você vai morrer, possivelmente Mas, assim Eles acham que você é aliado Nem vão dar bola pra você Eles olham lá no minimapa A setinha verde e falam Ah, dane-se Então Confiram a gameplay aí Como foi o desfecho dela E, assim Se você curtiu esse breve review aqui Que realmente não tem muito o que falar Mas, cara Deixa o like aí Pra fortalecer no canal Se você não é inscrito Se inscreva Ative o sininho Pra receber as notificações E comenta aqui Se você joga com frequência E com um amigo Porque você gosta dela Se não Também comenta Porque você não gosta Mas, no mais, é isso, galera Gameplay vai rolar Peguem a pipoca E se preparem Tamo junto Valeu Falou Fui We can do this Come on, come on Stay on top of us I like what's happening here Recon aircrafts good to go Turret set Cut it together Recon active They mobilized a recon aircrafts good to go Turn it together I like what's happening here I like what's happening here They mobilized a recon aircrafts good to go I like what's happening here I like what's happening here I like what's happening here Keep it up Can we turn activated Activating EMP Turn it together Turn it together Enemy recon activated They've hit us with an EMP strike And 같은 Aniigsaw的話s good to go PanLord h proportional to their aircrafts good to go Turret set to go O que está acontecendo? 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 O que está acontecendo?